Zoom na prevenção. Recebemos de um telespectador a imagem de uma caixa d'água que fica próxima ao ponto de frete do bairro Ipú. A caixa está virada de cabeça para baixo, mas mesmo assim, segundo moradores, quando chove, a água fica acumulada. A preocupação é que o local seja foco para o mosquito Aedes aegypti. O telefone para denúncias você confere aqui na nossa tela.